Se quiser energia pra brincar Se quiser energia pra correr Então é melhor se alimentar Pois é isso que dá força pra crescer Então sobra energia pra gritar Também sobra energia pra pular O pão de cada dia é Deus quem dá Então vamos agradecer Obrigado senhor pelo feijão e o arroz Eu vou comer agora e não vai ser depois Obrigado também pela banana e a maçã e o tomate Que delícia! Eu vou comer tudinho Come, come, come pra ficar fortinho Olha como Deus nos trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem que escovar os dentes Se quiser energia pra brincar Se quiser energia pra correr Então é melhor se alimentar Pois é isso que dá força pra crescer Então sobra energia pra gritar Também sobra energia pra pular O pão de cada dia é Deus quem dá Então vamos agradecer Obrigado senhor pelo feijão e o arroz Eu vou comer agora e não vai ser depois Obrigado também pela banana e a maçã e o tomate Que delícia! Eu vou comer tudinho Come, come, come pra ficar fortinho Olha como Deus nos trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem que escovar os dentes Come, come, come pra ficar fortinho Olha como Deus nos trata com carinho Come, come, come pra ficar contente Depois tem que escovar os dentes Depois tem que escovar os dentes Depois tem que escovar os dentes Depois tem que escovar os dentes